É, vai dar o jet, né? Pô, vou de moto, hein? Vem, caralho! Toma no cu de mim, cara da puta! Caralho, mano! Mas se fodeu! Cê é louco! Ai, caralho! Se fodeu! Cê é doido, né? Quase matou o pai do coração, caralho! Cê é doido, ó! Caralho, mano! Muito bem, Mariana!